Como que você pode estar aí ocultando aplicativos aqui no seu Redmi 9 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo E nesse vídeo eu vou estar mostrando com vocês que podem fazer esse processo Vamos lá? Primeiramente o que a gente vai estar fazendo A gente vai estar procurando pela opção aqui de segurança do nosso Redmi 9 Achou a opção de segurança, você clica uma vez nela Clica uma vez nela, ela vai estar abrindo aqui E no momento que ela abrir você vai descer até essa partezinha E vai aparecer algumas opções E uma delas é a opção que a gente vai estar utilizando aí, certo? Que é a opção de ocultar apps Vocês podem estar vendo aqui, ó A opção de ocultar apps Você vai clicar uma vez nela Clicando uma vez nela vai estar aparecendo todos os seus apps E você vai estar selecionando quais você quer estar ocultando Hoje eu vou estar ocultando alguns jogos que eu tenho aqui Por exemplo, esse aqui, certo? Ó, tá me ensinando aqui como é que eu posso estar acessando os apps ocultos Bem da hora A gente vai estar já vendo isso aqui Vamos lá Selecionei aqui esses três jogos E esse aqui também Pronto Selecionei eu vou estar saindo Eles não estão mais aparecendo aqui Se eu quiser ter acesso a ele O que eu faço Como vocês viram lá Ó A gente fez esse processo aqui Deixa eu pegar assim A gente faz esse processo E a gente vai ter acesso aos apps ocultos Muito da hora Você pode estar fazendo isso Pra estar mantendo o seu aparelho mais seguro E não são só esses Como vocês podem ver Ó Você ainda pode estar colocando vários outros Sem nenhum problema Além de também estar atirando Caso você não queira mais estar deixando eles no modo oculto Mas aí Gostaram dessa dica? Não esquece de estar deixando aquele like pra dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí